É o pânico dos Flux É o pânico dos Flux Eu nunca te amei Sai piranha do beca, eu nunca te amei Amor é só de mãe, e você vai cair de Deus Esse é o Tubarão ZS, devorador de piranha DJ Vini original, queridinho Deus Tô fumando muita maconha, esqueci o que eu ia cantar Só não esqueço uma coisa, a forma de tu sentar Ó, ó eu vou botar, ó, ó eu vou botar Chapadão de maconha na tocha, eu vou empurrar 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 Sai piranha do beca, eu nunca te amei Sai piranha do beca, eu nunca te amei Amor é só de mãe, e você vai cair de Deus Pânico dos fluxos, só o Anderão atualizado Pânico dos fluxos, só o Anderão atualizado